sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente é muito cheio de ondulações não é muito propício de ficar pulando família se inscreve no canal aqui você não vai receber notificação deixa o like me segue no instagram e a gente tá no paraná como vocês já viram né família estamos com o fábio só que estamos com problemas novas né novas tem que ter né tem que ter né Faga não está aceitando o idade vamos lá falar com o idade vamos vamos lá bater um papo ai a gente já tá consertando coisas estregou aqui em cima? na viagem estregou um pouco é mas já adoramos, não prego amor vamos lá ver como é que o fábio dormiu lá em cima? ainda não amor porque ele tá... eu fui de manhã cedo já me estomagou lá isso aqui eu trouxe ele pra se fuder aqui bom falei pra ele mano quem mandou xingar a mãe? por que você não botou ele pra dormir lá na casa lá? como é quentinho? vamos botar ele na casa da mãe pra mãe ir lá achar ele de manhã cedo aí pra pra ele de lá o melhor lugar é casinha da árvore não adianta vocês querem tirar ele de lá casinha da árvore é o melhor lugar mas levou alguma coisa pra ele comer? nada não levei nada eu vou tentar depois é só uns pinhão pra ele comer mãe não quer dar comida pra ele? deixa a mãe ela de ver e coloca pô ai eu vou dar um berro pra ele de jogar descer lá né pô não não sei amor só que é foda né ficar mal educado amor mas é que a mãe babusa né e tu não deu um dinheirinho pra ela acertar ele? eu dei só que ela não quis será que você vai conversar com a mança? mano tenta amor vou falar com ela vou lá ver se eu levo alguma coisa se eu consigo roubar alguma coisa pra levar pra ele comer coitado não vai querer dar pinhão pro piá comer ele sobrevive de pinhão ele inventa as coisas traz o piá e larga o piá a deus dará né pô não é assim que funciona ei sogra a senhora não quer aceitar o o Fábio mesmo? não, lógico que não ele é um menino bom sogra ele tava com medo assim ó é por isso que ele falou besteira mas ele deve tá com fome sogra a senhora não quer me dar um negocinho pra levar pra ele comer? eu tô ocupada aqui eu vou fazer comida pra ele é criança sogra então eu entre você e você posso levar um um negocinho? é de você porque eu tô ocupada a senhora não vai renar comigo? você pegar uma coisinha pra levar pra ele comer? mas não vou ficar legal também porque eu não mandei onde trouxe esse piá aí mas me deu alguma coisinha pra levar pra ele comer sogra o coitado do menino deve tá com fome ele não comeu a viagem toda tá com fome ó leva esse pra ele então mas isso aqui é muito pouco não leva esse só não, não, não linguiça não, leva esse e vai lá, você que trouxe ele é muito pouco sogra é muito pouquinho cortadinho do menino ele é bagrinho mas... não, deixa ele deixa que ele coma de resto mesmo eu não tô nem aí com ele a senhora tá fazendo o que? a senhora vai fazer o que? bolo? bolo, mas não é pra ele também e nem pra você também não já nem você fica olhando nem você não vai comer é nem que nada só pra ele pra ele sim, mas pra você não molha a mão dela esse daí nem cachorro ele vai comer ele vai comer o resto dos outros cadê o Jonathan pra falar com ele? já, o Jonathan foi pra lá com o quadro ele pega e vaza, né? aham ele acha que o menino vai viver daquele pinhão? né? ah, pelo menos isso daqui, né? é uma comida, né? comida é comida meu Deus o pior é que ele não tava bonzinho ontem o cara ficou com dó o Jonathan faz as cagadas ele faz as merda traz os piá não avisa ó, tudo é questão dele avisar a mãe dele se ele ligar antes explicar falar quem é o menino a mãe vai ver tem piercing tem assim mas é um menino bom ah não ele chega aqui de supetão com as pessoas é e daí ele dá o que? dá nisso? eu acho que ele vai jogar essas merda oi 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 eu vim aqui te ajudar desce o elevador aí oi 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 eu vou ter que educar agora do que Eduardo ai ming de mas Eduardo aí que se perdeu né tem que começar do zero tem que começar a fazer tudo não dormiu bem filho eu vim cuidar de você parece mas a mamãe não consegue subir aí Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos, deixa eu subir aqui e sobe nós três, Café? Sobe. Ai, meu Deus! Sobe. Meu Deus do céu. Calma, ensina a minha conversa. Sobe com ela. Bora lá. Sobe nós três, hein, Café? Ela não vai vir. Ela não vai vir. Ela não vai vir. Ela tá comendo um bolo, vai. Sobe aqui. Sobe. Vai subir sentado? Vai subir sentado. Vai bater com as pernas no rolê lá em cima. É, ó. Como é que vai subir lá? Vamos ver o que eu decidi. Hã? Não, né? Se quebrar as pernas, não tem nada a ver com isso. Cara, eu morro de medo de subir nesse negócio, sabia? Tá estralando? Jesus. Isso balança demais, cara. Me dá um medão que você não tem noção. Ó as pernas aí, Fábio. Ó. Meu Deus do céu. Que pânico. Como é que você dormiu aqui em cima? Aí, cara. Vai subir só mais um pouco. Ah! Aí. Aí? Ah, peraí. Deixa eu sair aqui, ó. Vamos sair. Ai, meu Deus. Ai, pronto. Vim. Vai, Fábio. Vai. Nossa, Fábio. Você dormiu aqui? Por que você dormiu assim? O Janta não veio nem limpar aqui pra você. Ah, mano. Esses anos aí também. Foram que isso aqui, hein, mano? Você tem que ter paciência. Essa comida aí pra quê? Esse aqui é o que eu consegui roubar pra você comer. Rapaz, esse daqui, os cachorros já comeu, ó. Tá aparecendo. Mas eu só consegui ela. Né, café? Ah! Vem o Fábio! Pô, não faz isso, Fábio. Vem cá. Não vai aí. Eu não consigo ir aí. Não tenho medo de passar nesse negócio. Vem cá, Fábio. Vem cá, Fábio. Eu tenho que ajudar, Fábio. Eu olhei o resto, mano. Mas foi o que eu consegui pegar. Vai, eu quero o jogo. Ela tá fazendo. Eu vou tentar roubar. Vou tentar roubar. Nossa, é verdade. Vou, meu café, eu vou tentar roubar. Mas não precisa ter jogado o negócio lá embaixo, né? Ô, Fábio. Tem que segurar. Segura a onda. O Janta foi lá e resolveu uns jogos. Eu tava comendo pião. Então, ele foi lá tentar acatar uns pião bons pra trazer pra você. E assim, ó. Vou te dar uma dica. Fica quietinho. Não vai ter que descansar. Eu? Por quê? Fica quietinho aqui. Até nós tentar resolver. Ó, teu irmão lá. Ó, pega. Para de incomodar. Seu Janho. Não ajuda em nada, né, cara? É. Vai lá molhar a mão da sogra lá, pô. Eu já deixo lá por ela. Ai, cara. Nossa. Vai demorar? Vai demorar uns... É. Seis meses. Mas, ó, sabe o que que eu pensei enquanto você hoje? De noite. Roubar a chave da casa e você dormir lá dentro dessa casa. Só que daí de manhã cedo você tem que fugir de lá pra cá. Tá bom. Mas aí vai ter que deixar esse... Sim, né? Deixa tudo pra baixo. Tudo pra baixo. Deixa tudo arrumadinho. Mas pelo menos lá você dorme no quentinho. Não dorme aqui fora, entendeu? Mas eu quero comida. Vai lá buscar comida. Meu Deus. Vai ter que esperar. Já não tá chegando, né? Eduardo. Tá, eu vou tentar. Calma, filho. Oxi. Viu, cara? Eu tenho medo. Vai, senão eu toco vocês aqui na pior usada. Ai, desamarrou. Nossa. Eu tenho medo. Dá pra levantar mais esse aí? Dá, mano. Dá, peraí. Tá bom. Meu Deus. Vamos tentar ver. Quando o bolo estiver pronto eu tô... Sei, vou... Mas eu tô com fome. Eu vou pegar e vou dizer que vai pra mim que eu vou comer aqui fora. Vou gravar fazendo um café. Relaxa. Só fica quietinho aí. Tá bom. Pode ser? Deixa de ser maior do carro também. Ai. 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 Deixa de ser maior criado. Respondeu. Você é respondão mesmo. Sei. Sabe o que eu vou fazer? O que? Eu quero meu bolo, hein? Eu vou buscar, Fábio. Anda. Vai, desce. Olha Eduardo atirando em nós lá. Pare de atirar em mim. Olha, atirou. Palhaço. Desceu, né? O que eu vou fazer? Vai abandonar esse prato meio mal do carro. É? Né? A gente tenta ajudar só também nas pregas. Amanhã é isso, né? A gente só toma na rabiola. Agora vou esperar o João pra chegar. Saber o que o João vai fazer. Pai! Eu já vou! Tenho que esperar o bolo a sal! Caramba! E vou... É que eu sou mãe, né? Tem... Tem... Você tá com fome. Eu com a minha bichinha. É... Eu vou ter que arrumar meu irmão de bovora que vai cantar aqui. Não, meu coração não fica... Vai tomar um café aqui fora. Né? Fazer uma surpresa pro João que tá aqui fora. É verdade. Ah! Eu vou... Olha! Ah, que é coca ainda! Nossa! Exigente! Eu vou abatizar com a cabeça. Eu vou fazer ele dormir três dias. Não faz ser palhaço. Isso aí, família. Você tá vendo o que a gente passa aqui? Mas isso aí é tudo culpa de quem? O senhor Jonathan Santos. Aham. Que só faz uma cagada atrás da outra. Vamos esperar o bolo ficar pronto. Eu vou tentar pegar... Oi, e o prato da sua sogra, né? Eu vou dar a mão. Tchau, tchau, tchau.